E todas as garotas dizem que eu sou muito flujo para um homem branco A Torre Argent foi destruída O portal não pode mais ser fechado deste lado A energia do inferno flui de um local do mundo deles que chamamos de Osma Mas você voltou O único ser de carne e sangue que atravessou as dimensões Então, pode haver um jeito Caraca, mano, tá destruidão o Marte aqui, hein, velho Cê é louco Bora, bicho, por que eu tô com essa arma também, né, velho Demorou dois anos matar esse bicho, vamos mudar de arma aqui Cadê? Tem mais bicho, velho Tô ouvindo barulho de bicho, velho, mas não tô vendo ninguém, não Ali em cima, ó E agora? Pra lá, será? Subiu um bicho ali em cima, mano Que não abre Ainda bem que eu tô nesse pulo duplo aqui, né, velho Se não, eita Ali, ó, tá cheio de bicho ali Caraca Ó, tem uma torreta aqui, velho Arranca ela, arranca ela Nossa, aí sim, hein, cuzão Caraca, mano, essa arma Cê é louco Agora não vem nenhum bicho, né, velho Que coisa, hein Caraca, zoado isso Agora que eu quero bicho, não vem nenhum bicho Que da hora Vamos abrir aqui Ué, não abre por quê? Tá selada essa porta Tem um de conexão, offline, aqui, ó Tem um artefato no laboratório da Olivia Que estudamos há anos Acho que ele pode te ajudar A encontrar as respostas que você procura Ele tem a sua marca O laboratório particular da Olivia Não consta no banco de dados das instalações Ele requer autorização alfa Para ser localizado Concedida Você pode acessar a unidade Lazarus dela Pelo setor norte do complexo de pesquisa avançada Uns 80 quilômetros daqui Vou restabelecer a energia do bonde que vai até lá Mas você precisa de uma credencial corporativa da UAC para ativá-lo Tem uma estação de segurança aí perto Beleza Vá para a unidade Lazarus Acho que agora tem como ativar aqui, né? Tem Boa Vambora, mano Vambora Essa arma, velho É meio lenta, hein? Ah, tá Deu uma para pegar Pegar no tranco, né? Ah, é forte sim É forte sim Repira o que eu disse A fraca não é tão forte Vai pegar no tranco mesmo, ó Boa Esses bichos me tiram muito dano, velho Acabou a munição já Acabou Caraca Pouquíssima munição essa arma Peraí, peraí, peraí Deixa eu tocar de arma aqui, mano Caraca Caraca, esse bicho é muito chato, velho Pouca saúde, pouca saúde Esse bichão, velho Esse almond game Me tira muita vida Vou esperar um pouco de vida aqui Boa Morre aí, demônio da runa Boa, boa, boa Vou desperdiçar munição com você não Ganha cara Bom, já era, hein? Fica com a escopeta aqui Que é melhor, né, velho Olha, mais fraquinha Tá, ali embaixo, ó Tem dois, na verdade, né São dois Pegar a escudinha aqui já Tem um grandão aqui, ó Boa Uma galera na real, hein, velho Olha o grandão, o grandão Essa arma é bem boa assim, viu, velho É muito boa essa arma O ruim que a munição dela era rapidão, né Já acabou a munição, velho Boa, recuperamos a vida Estamos com o escudo 45, tá de boa Pra onde que é agora? Pra lá, ó É Exatamente aqui, ó Boa, escudinho Caraca, olha isso, mano Que doideira Estranho esse símbolo, né Eita Tamanho do bicho Bicho novo, mano Invasão demoníaca detectada Caraca Peraí, peraí Toca de arma Foguete nele Foguete Nossa, são vários, velho Eita, maluco Peraí Não tem problema, mano Aí, um já era, um já era Vamos ver como a finalização dele Ah, normal, né Boa, foi mais um Ah, não é tão forte, não, velho Nossa, arranca o dente Normal, caramba Arranca o dente E bato ele com o dente dele, velho Da hora Morre, mano Morre, mano Caraca Caraca Caraca, mas nossa Não prende não Não prende não Acabou na munição, hein Ferrou Acabou na munição Acabou na minha vida Caraca, aí Toca de arma Boa Mirar a vida aí, cara Vamos, vamos, vamos Boa Caraca, maluco Tem bastante vida aqui, né Ah, que mancada A vida sumiu bem na hora Vamos ver se eu acho Algum escudo por aqui, velho Escudo Nada de escudo, né Mas já era aqui também, né Munição Vamos ver aqui Olha o bichão novo aí, ó Caraca Caraca, tá só o tronco do cara ali Parece que aquele demônio pegou a sua credencial Você precisa encontrá-la A estação do bonde não será acessível sem autorização adequada Vou pegar a minha vida aqui, né Boa E bora lá Vamos abrir aqui, né Boa Vamos Só vamos Que eu vou até trocar de arma Morre, mano Morre, mano Caralho Caralho, bicho Nossa Ah, um foi Um foi Boa Boa Também foi Fora, maluca Já peguei aquele dano quadro pro lá, velho Bem fora Aquilo lá E aí Aqui, 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 aqui Boa Caraca, velho O pedi veio, hein, mano Só foi o pedi, velho Mataram os grandões? Vamos ter grandão mais Tá bom aproveitar e matar os grandões, né Enquanto estamos dando um quadro Acabou Ah, tem um aqui Ah, já era o dano quadro Caralho, você tá pulando hoje, hein, mano Beleza Ah, precisava de vida Vida e talvez no escuro Vamos ver o que tem lá em cima Tem vida Munição Tem mais bicho aqui, hein Eita Nossa, que susto, velho Cadê, cadê, cadê De munição de 12, velho Acabou Morreu, morreu Boa Boca de arma aqui, vai Tanta arma, né, velho Fico usando somente aquelas Caraca, que maldito, velho Ah, de novo Esse maldito almonder, velho Essa arma aqui é bem forte, né, velho Todas as armas mais fortes Tem um bicho aqui atrás, aqui Caraca, como se não morreu Estou errando muito tiro com essa arma aqui, velho Beleza Mais almôndegas Boa Não deu mais vida Não deu mais vida Tem um escudo aqui, ó Boa Boa, escudo Vem, escudo Não tem mais nada Bora subir Seguir ali, eu acho, né Eita Pegar outra arma Outra arma, outra arma Bom, um foi O outro também foi Aquele gigantão agora, né O blob Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Isso, isso, isso Foi, mano Boa Tem mais, eu acho, hein A exploração não utilizada Zonas de explosão fora da base Proibida Vem aqui, vem aqui, mano Vem aqui Maldito Caraca Tem um sniper Ah, não Ciclops Esse cara de escudo é chato, viu, mano Ó, esse Ciclops Nossa, eu tô com a 12 Tem um de longe, né Maldito Boa, mano Vamos arrancar o coração aqui Agora o bicho pega, hein Agora o bicho pega Caraca Essa a minha não tá sendo muito boa, não, hein, mano Caraca, maluco Eu tô morrendo Calma, calma, calma Ativa uma arma boa Essa arma é boa Eu preciso pegar a distância desse bicho aqui Pegar a vida, velho Vai, vai, pega a vida Boa Boa Caraca Nossa, ele tem paz, maluco Nossa, eu vou morrer, eu vou morrer Ele me preencheou, ele me preencheou Caraca, eu tô quase morrendo, velho Ah, caraca Maldito, mano Nossa Foi tenso agora, hein Velho, velho Todos juntos, mano Mano, é impossível, velho Imagina as heróis aqui no Modo No último nível lá Deve ser impossível, velho Como? Se você toma um dano Já era, morre Como não tomar um dano, tá ligado? Velho, deve ser muito difícil Não, deve ser muito difícil Não, deve ser impossível, né, velho Não, tomou um dano, ó Tomei um dano, já era Morri Imagina Volta desde o começo do jogo, velho Nossa Pegar uma arma boa aqui agora Vamos lá, velho Vamos lá que agora Olha o bicho Pega, velho Pessoal, como não tomar um dano aqui, ó Caralho, o bicho não morre, maluco Esse bicho é resistente, hein Não, não entrava de novo, não, mano Caraca Esse bicho é muito resistente, velho Nossa, eu tô sem munição Você munição de quase nada, mas Vou pegar um bicho que eu pegar a vida Mano, eu tô com munição da 12 só Que isso, velho Vou matar esse bicho Ah, não deu tempo Agora deu, agora deu Pega, pega a vida, boa Nossa, fiz munição, velho Fui urgente de munição Caraca Isso não morre, mano Ah, peguei munição agora, hein Isso aí, mano Vira-pater, velho Pegue uma paradinha aqui Não sei o que é Vira-pater você também, mano Saber, vou usar a serra elétrica aqui Eita Serra ele Boa Tá, nossa vida tá de boa já, hein E só esses dois ciclopes agora? Esse daqui não é nem ciclopes, né Acho que foi agora, hein Caraca, maluco Que tenso Foi muito tenso Tem mais os bichos lá do outro lado agora É pra cá mesmo, velho Não tá parecendo muito seguro não, hein Por aqui é mais seguro Boa Já era Cooperar a vida Minha vida tá cheia Bora lá Tem nada pra cá Tem só um bicho maldito Vou tocar de arma já, velho Não vou ficar sofrendo aqui não, mano Tem um escudo ali, hein Se bem que o meu escudo tá quase cheio Mas eu vou pegar Ah, não Tá no máximo Nossa, pensei que era 200 o máximo É 177 o máximo do escudo Pra cá não tem nada Vamos pra cá Acho que eu tô indo lá, né Talvez Tem um barulhão de bicho aqui, velho Tem um bichão ali Nossa, tem vários aqui embaixo Morre, morre, morre Boa Boa Agora vai ser tenso, hein Agora vai ser tenso a parada aqui, velho Vou arrancar já, né Vamos lá Agora o bicho vai pegar, velho Certeza que vai pegar o bicho agora Boa Boa Aproveitar o máximo Pegar a via Tudo bem que eu não tinha que fazer isso Tava com a vida cheia Ué, cadê os grandões, mano Não vem nenhum grande Ah Falar, né, mano Não, não Essa arma não Essa arma é prejú Boa Desintegradora aqui, velho Vamos só com a desintegradora aqui Só vamos, velho Aí, errei Não, não, não Não erra Aí Caraca, tem vários desses agora Boa Nossa, escuta é um saco Ó, grandão Vai desentregar Desintegradora Acabou a arma desintegradora Ferrou Boa Bom Tá mais tranquilo que aquela hora, hein, velho Aquela outra parte lá Muito mais tranquilo Foi o último, acho Boa Já deu Ah Foi bem tranquilo Agora aparece os daqui, né Que legal Agora aparece a pressa Vamos ver Aqui nada Nada que nada Ó o bichão aqui, velho Com cara na boca, né Boa Pegamos aí a paradinha amarela, né Credencial amarela E agora Você não pode mandar uma equipe para recuperar Eu comando essa corporação Todo o seu trabalho e descobertas aqui pertencem a mim Ele era meu antes mesmo de você o encontrar Beleza Acesso concedido Ainda bem que tem essa compensação de impacto Vê, maluco Se não Tá tudo muito tranquilo aqui, hein, velho Tá tudo muito tranquilo Isso não é nada bom Eu não posso cair nessa água eletrocutada não, né Ué, temos que voltar para cá A marcação está mandando Está aqui, talvez Boa Temos mais um Daqueles chips, né Daqueles pendrive Que Na verdade são Ficha de pretor, né Era outro nome, velho Vai Acesso concedido Vai dar ruim, hein Vai dar muito ruim, velho Não deve demorar muito, não Bichão, bichão Só morre, mano Caralho, que da hora Virou um louco da Torreta agora, né Boa Foram todos Linha do bonde da UAC pronta para a partida Será que vamos pegar um bonde mesmo, velho? Por favor, fiquem sentados O bonde já está pronto para a partida Vamos lá, mano O complexo de pesquisa avançada da UAC Será nosso ponto final Boa, foi bem rápido essa, hein Inferno e Marte Missão concluída Não chegamos nem ao final do combate Ali, pois foi realmente muito rápido Tinha dois testes de runa nesse mapa, velho Não achei nenhum, hein Que vacilo, velho Que vacilo Foi bem rápido também, né Nesse mapa Pois também estou gravando esse vídeo dia 21 E eu quero soltar ele dia 21, tá Pra quem não viu hoje Teve uma nova série no canal, velho Entrou no lugar do Doom às 10h30 Somente hoje Amanhã o Doom às 10h30 Tá, normalmente E a série foi do Homefront, tá Então dê uma olhada lá, velho Se vocês gostarem Diga lá que eu continuo Mas bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou E pra ajudar a divulgação do canal Se inscreva Caso não seja inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais Tchau Tchau Tchau